Se inscrevendo e deixando seu like, ó Brincando com o Ori, querendo pegar o chinelo, ó Se inscrevendo aí, família Nova brincadeira, ó Treinando eles com chinelo, se aproximando o outro, ó Ó, querendo pegar o chinelo Tá se inscrevendo, deixando seu like Tá compartilhando, ó Vou voltar agora pro outro lado com o chinelo Vocês vão querer pegar o chinelo ou eles vão ficar com medo Ó Se inscrevendo, tô tentando ter ter esse chinelo Ó Ih, ficar com medo Se inscreva, deixa seu like, compartilha A mãe no quintal, todo mundo Família toda em reunião Tchau Tchau